Música 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Abraça o Brasil, para que você não aprenda! Abraça o Brasil, para que você não aprenda. Abraça o Brasil, para que você não aprenda! Puxa a cara, deixa a boca mesmo! A minha palavra é a mesma! Mas, continua! 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 Vamos, vamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL